Eu ia até! E eu Desculpa! Vamos lá, Gabi! Ah! Ah! Agora vamos lá! Vamos lá! Bom, agora o Gabi vai descer na frente! 2 horas Agora vamos lá! Agora! reported que no Agora vamos lá! Agora vamos lá! Dgoing lá! Boa come wel! Go la Na! Não! Ah! Não, não, não! Vai! Ah! 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 Oh! Ah! Ae! Ae! Alguém! Ae! 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 Ah! Ae! Ahahahah!